Mano, espero que meu cartaz se dê duro pelo dia inteiro. Senhor, dá um oi pra câmera. Oi, câmera! Vitor, direito de imagem, você aceita? Permiso? Não, filho. Ah, complicado, né, mano? Quanto você vai pagar? Um agradecimento. Meu preço não, meu preço é mais do que isso aí. Dois. Ai, ai, eu concordo. Caramba, a sombra deixou ser preta. Ai, ai, você tá me tirando, né, mano? Ai, tá complicado, filho. Por enquanto eu acho que o áudio ainda tá bom, ninguém tá gritando muito alto. Eita. Nossa, isso ainda dá um grito pra ouvir o povo lá, mano. Eu ia dar tipo... Nossa, eu ia... Estourar o microfone. A sombra tampa o rosto, então não tem nem que borrar. Ah, só avisando, estamos na USP. De? De onde? De Campinas. Isso, Sertãozinho. Sertãozinho retardado. De Ribeirão Preto. É, USP de Sertãozinho. É verdade, acho que seria uma USP de Sertãozinho. Igualzinho, meu amigo. Ai, ai. Boa igual. Vou pôr o título, invadir a USP e olha no que deu. Ai, eu dava pra curar, eles vêm de Kid. Kid vai ser assim, ó. Nossa, você lembra ano passado quando a gente brincou com esses negocinhos? Olha. Esses negocinhos ali, que a gente falou de um lado... Brincou, brincou, você vai brincar. É, testou, né? Estou formando uma filinha aqui. Mano, dava até pra pôr música. Espera. Pra for... Victor, eu acho que era pra ter ficado lá atrás. Então, ele falou pra isso, com essa filha aqui. Ah, tá. Isso é meio surdo, né mano? Acho que você tem problema de alição, sério. É melhor. Talvez. Todinho, com maçã. Olha a comida. Vou comer o que? Maçã. Eu não vou comer nada. Eu vou comer só maçã. Você quer mais todinho no meu bolinho? Quero. Opa. Obrigado. Mano, isso foi um reflexo de Barry Allen. Victor, olha o que caiu do celular. A parte de trás. Opa. Mano, meu celular começou a gravar sozinho. Eu nem cliquei. Abri a câmera. Tamanho de monitor. O monitor é quase o tamanho da minha mão. Se pegar mais meia mão, já passa o monitor. Gente, isso é um monitor. Isso é a CPU. Gigante. Eu acho que a CPU tem pelo menos 4 GB. Dião. Olha o cara lá fingindo que é hack. Hã? Deixa eu ver. Pera aí, dá um zoom aqui. Dião, não volta. Calma aí, a gente precisa... É... Victor, cadê o seu computador? Ah tá. Não, pera. Cadê o seu? Dá um CTRL Z, pô. Ah, bacana. Vai funcionar aí, mano. Matisse. Você perdeu... Escreveu dois vezes? Mireia Pinar. Imagina vai se... Tietudi. Pervação... Olha para a recepção! Tchau! Tchau, tchau!